Um homem foi morto esta tarde após uma tentativa de roubo à residência na rua Domingos Padovani, no Jardim Anhanguera. Raquel Ribeiro traz as informações. O casal de idosos estava na residência quando foi surpreendido por um homem armado. Ele rendeu os dois e levou para dentro da casa. Os vizinhos conseguiram acionar a polícia e a idosa chegou a ser bastante agredida com coronhadas na cabeça, mas conseguiu fugir. Já o idoso permaneceu dentro da casa, a polícia nesse momento chegou, rendeu o homem. Houve troca de tiros e esse homem acabou baleado e não resistiu. Conheço ele faz muitos anos, são sempre gente boa, nunca mexeu com ninguém. Sempre sentado ali fora, nunca deu problema para a vizinhança nenhuma. As vítimas foram levadas para a Upanote, onde continuam internadas, o estado de saúde delas é estável. A perícia e a polícia civil estiveram no local e devem investigar o caso. Raquel Ribeiro para o Jornal da Clube.